Essa daqui não vale copiar não Esse é o Camiel Resende Doi Youtube Meu Deus Dois lança tomando tudo pra porra Putaria rola vera Putaria rola vera Fica cabuda Fica cabuda Fica cabuda Nossa rei na bunda de ela Nossa rei na bunda de ela Aqueça assereca Aqueça assereca Querem me, querem me, querem me beryca Querem me, querem me beryca Eu sou a mão pra poder Cuidaria rolaur Queusei no Baile do Jardim Novo Vai linduzar de novo, putai, putai, putai Putaria rola vera, putaria rola vera Fica cabo, fica cabo, fica cabo, fica cabo Fica cabo, fica cabo, fica cabo, fica cabo Já sair na bunda de alarma Aquece, 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 aquece 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 I canini, 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 canini pel'ётся A jabão é pra fuder, a jabão é pra fuder, a jabão é pra fuder Putaria, putaria joé E aí, to já de novo É o Gabriel Rezende do YouTube, porra